Há um provérbio popular que diz que mais vale um amigo na praça do que dinheiro no caixa. E todos nós queremos isso, ter amigos leais, ter amigos verdadeiros, alguém que podemos contar nos momentos mais difíceis. E a amizade é pra isso mesmo, a amizade verdadeira, ela resiste às intempéries da vida. Os amigos nos dão força em tempos de crise, nos confortam nos momentos difíceis, nos momentos de perda, nos ajudam quando temos problemas diversos, principalmente emocionais. Os amigos verdadeiros estão sempre por perto. Não são aqueles que dizem bom dia ou boa noite todos os dias, mas aqueles que nós sabemos com quem contar. Mas a pergunta hoje é, será que nós somos o tipo de amigo que gostaríamos de ter? Será que nós somos presentes e recíprocos? Será que nos importamos verdadeiramente com os nossos amigos? Essa é a reflexão de hoje. Essa é a nossa série, como construir relacionamentos saudáveis. Acompanhe e aprenda a melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima.